Oi gente, nós estamos de volta à TV Assis City acompanhando esse trabalho aqui no Teatro Municipal. Hoje o musical do Queen será apresentado aqui na cidade e também amanhã. Olha só, os músicos aqui estão ao meu lado já para falar um pouquinho para a gente e claro, convidar a galera porque abriu a sessão extra hoje. Tem muita gente aí que não conseguiu comprar ingresso porque fechou. Hoje tem essa oportunidade de estar vindo para cá e ver esses artistas aqui brilharem aí na cidade de Assis. O André, vocalista, está aqui e vai falar um pouco para a gente sobre essa experiência. André, eu sei que vocês passaram por todas as capitais do país e hoje está vindo aqui no interior de São Paulo na cidade de Assis. Isso. Bom, primeiramente para a gente é muito legal estar aqui em Assis com duas sessões. Hoje vamos fazer a sessão extra que vai ser antes da sessão que abriu primeiro. Quase esgotada, alguns poucos ingressos disponíveis. Bom, a experiência que a gente traz para o público, eu costumo falar que ela tem dois viés aí. É uma experiência de imersão que a gente tenta trazer uma coisa muito viva do que era o Queen no palco, nos palcos, nos shows, nas turnês. E por outro lado também a gente traz uma... Opa, estou saindo aqui. A gente traz uma fusão entre o rock'n'roll e a música clássica. Porque o nosso espetáculo ele conta além da banda, também conta com orquestra, com regência de maestro. Todos os arranjos são pensados para essa junção do rock'n'roll com a música sinfônica. Como é que você foi escolhido para esse trabalho, né? Porque a gente vê que é o físico idêntico aí quase ao Fred Mercury, né? E tem, claro, para esse musical tem que estar meio assim completo. Sim, sim. Tem voz, tem performance, né? Olha, foi uma questão de calhar as oportunidades ali, né? As coisas aconteceram nos momentos certos. Eu, há um bom tempo atrás, um pouco antes do projeto se iniciar, eu estava produzindo conteúdo para a internet. Onde eu fazia alguns vídeos cantando Queen, com a proposta de proximidade vocal. E esses vídeos chegaram ao conhecimento da produção, do espetáculo que a gente estava montando. E aí eu recebi esse convite. E estamos aqui. Hoje rodando no Brasil, fora do Brasil também. Fazendo muitos shows aí. Foram mais de 100 esse ano já. Você já tinha encarado um trabalho como esse, assim? Nunca tinha feito um trabalho como o Fred Mercury, né? Já canto faz muito tempo, já tive inúmeros projetos aí. Estou na música já há mais de 10 anos. Mas essa é a primeira vez que eu estou interpretando o Fred Mercury, que é um grande ídolo para mim, né? Além dessa parte profissional, eu também admiro muito todo o trabalho do Queen e do Fred Mercury. Sou um grande fã também. E eu creio, André, que isso aí deve estar te dando muita visibilidade, né? Para a carreira. É muito legal. É um alcance. O projeto, como eu já falei, está rodando no Brasil. A gente faz também TV em diversas cidades, rádio. E para a gente que está trabalhando nele é muito bom, porque a gente acaba alcançando junto com o projeto o grande público também. O público passa a conhecer o nosso trabalho. Legal. O Danilo está aqui junto com a gente também, né? Faz parte aí da banda. Danilo, fala para a gente como que é encarar essa experiência, né? É um trabalho muito grande que vocês vêm fazendo por todo o Brasil, né? Fala pessoal, André Cis, tudo bem? A gente tem visitado o Brasil inteiro, né? Com esse espetáculo. E o legal é que você descobre que você tem no Brasil inteiro muitos fãs do Queen. Isso é muito legal. É um trabalho árduo, porque é uma banda que tem um refinamento no repertório e nas técnicas de composição. Então, em questão de timbres, a banda buscou aproximar cada vez mais do timbre do Queen, né? Do equipamento, da forma de tocar. Então, a gente buscou conhecer muito mais sobre a banda para fazer esse tributo, né? Danilo, quanto tempo organizando esse trabalho junto com a turma? Olha, a gente começou esse trabalho no mês do ano passado, acho que em fevereiro, né? Foi em fevereiro do ano passado, então é relativamente novo esse projeto. Mas a galera está bem entrosada. Tá. A gente começou esse projeto, a gente teve assim, no total de cinco ensaios. Então, foi... A gente se conheceu no estúdio, né? A banda se conheceu no estúdio e ali a gente viu que todo mundo já tinha uma bagagem em relação à banda Queen, né? Eu tive a oportunidade de participar de um musical, que é a produção do Brian May e do Roger Taylor. E, de repente, apareceu essa oportunidade de participar desse tributo e eu fiquei muito feliz, né? E o pessoal está chamando ele de Fred Mercury para ele? Já. É a encarnação do Fred. E como você vê? Para isso aí, deve ser um motivo de orgulho para você, né, André? Ah, é, com certeza. É uma... É o Fred, ele é tido como um dos melhores vocalistas que o rock'n'roll já teve, né? Na história do rock'n'roll. E poder ser comparado, né? Dentro dessas proporções, é uma honra para mim. Que sou cantor e tenho ele como um espelho na música. É muito legal. Já puderam dar uma volta para a CIS aí? O que acharam? Conheciam? Ah, um pouquinho. A gente deu uma voltinha bem pequena aí. Na verdade, a gente... Quase em todos os lugares que a gente vai, a gente não tem muito tempo para passear. Porque é tudo muito intenso, né? A gente chega, passa o som. O pessoal, às vezes, não tem noção de como é o backstage, né? O pré-show tem muita coisa, né? Para preparar o espetáculo para o público poder ver ele direitinho, bonitinho, como ele acontece. Tem muitas etapas antes aí. A gente tem que passar por todas elas. Vou deixar o microfone aberto, então, para vocês chamarem o pessoal que ainda não comprou o convite para vir para cá. Bom, galera. Então, quem não tem o convite ainda e está com vontade de assistir a gente hoje, porque amanhã, infelizmente, não tem mais. Para a gente é bom, né? Venham até o Teatro Municipal de Assis. É isso, né? E, enfim, temos ingressos disponíveis ainda. Não percam essa experiência Queen que a gente veio aqui proporcionar para vocês. Beleza? Ótima experiência. Vocês vão ouvir só os clássicos do Queen e ainda com arranjo totalmente para esse espetáculo com orquestra. Vocês vão adorar. Experiência diferente. Vocês vão curtir. Valeu, gente. Obrigado. Sucesso. Bom trabalho para vocês, tá bom? E a TV Assis City, claro, vai estar aqui acompanhando todo esse trabalho, já mostrando os bastidores para você desse musical tão importante. E aí, no Rock and Roll, né? Queen, aqui na cidade de Assis, né? Esse tributo a essa banda, aqui, logo menos, no Teatro Municipal. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto